E aí 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 Esquizinho mais desculpe gente Oi gente que assistiu meu canal Tudo bem com vocês? Eu sou o Luilujão que é o Agar do Machina Eu sou o Rabián É Quem gostar desse vídeo Deixe um comentário que vai ganhar O lindo perfume Água de Parma Vai ser a pessoa que deixaram O primeiro comentário no meu vídeo E não esqueçam de Divulgar meu vídeo para seus amigos Talvez eles podem ganhar também Lejão aqui Nem oublie Padi Eu vou ler Do meu Facebook Do meu Youtube Vai ganhar Trebo Parfum Água de Parma Esse perfume é italiano gente Ok? Ele é italiano E não esqueçam de deixar O endereço de vocês Para me poder enviar Muito obrigado E não esqueçam de deixar O meu nome É o nome Do meu perfume Ok? Esse vídeo vai ser Um vídeo mais diferente de todos Vídeo e imitações dos jogadores Mas o vídeo só vai entrar no vídeo diferente dos outros Só vai entrar na imitação de Shaq P.I. que é o lugar do Lofut De suportar Muito obrigado por assistir no vídeo E deixar o comentário Muito obrigado Olhe meu vídeo e deixe um comentário Vai Brasil Vai Brasil Vai Brasil Vai Brasil Vai Brasil EW! Azul! 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 Nossa, como é o brasileiro caliente! Vamos perder o jogo! Nossa, como é arroz caliente! Nossa, como é o brasileiro? Seres caliente! Muy caliente! Vamos sair do Brasil? Cristiano Ronaldo Faz agora o Cristiano Ronaldo Barra Cristiano Ronaldo Faz agora... Faz agora o Cristiano Ronaldo RIG! 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 Oi gente, se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de botarem Comentário pra ganhar aquele perfume Com o autógrafo que eu disse pra vocês Beijão! Gardei meu vídeo! Oblei! Paz! Meta no comentário Por ganhar meu parfum! Do primeiro comentário Ganha meu parfum! Primeiro comentário ganha meu perfume! Tchau gente! No meu Facebook Está embaixo do vídeo Aqui na descrição É... É... É isso! Tchau! Tchau! Tchau 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 Obrigado.